Pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-p É foda, o arco, o exame É foda, o arco, o exame É foda, é foda, é foda No meu movimento, que ela faz Desce arrastando a mão Desce arrastando a mão Pode é so de sol Pode é so de sol Fadda Desce mix Da... A ficar de quase em nós em cura Ficar de quase em nós em cura Sento no bico da Glock, vale, tiro, shot E vai com amor, se bem, não vem É balonada, pega, eu sei que você assiste Deixa o amor encher Sento no bico da Glock, vale, tiro, shot E vai com amor, se bem, não vem É balonada, pega, eu sei que você assiste Deixa o amor encher Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser despendo, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina, match muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo Descendo vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Mãe, quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina? E hoje o dia maior quer vir cria Descendo, descendo vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo vai, é bola pro pai, vai novinha vai Hoje eu tô à toa de marola Aquelas cenas nunca viu A onda do black e na toa Depois que usou o paninho Hoje que o barraco balança Hoje nós vamos transar Sentar por cima e ficar menina Só não esmana pra as amigas Cê não vão querer me dar E você sabe que o pai tá capica Nenê, fica de fácil que o pai tá cavarando Mode birdbox com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Nenê, fica de fácil que o pai tá cavarando Mode birdbox com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo TVT Tenta com a buceta na brinca, mulher No tal desse desce, desce, rebola, aquece O cruzinho não se conserte Tenta na picada escrita Tenta na picada escrita Tenta na picada escrita É o Eduardo do Sérgio Hoje eu tô à toa de marola Aquelas cenas nunca vi Na onda do black e na toa Depois que usou o baninho Hoje que o barro balança Hoje nós vamos transar Senta por cima e fica menina Só não esplana com as amigas Cê não vão querer me dar E você sabe que o pai tá cá fica Neném, fica de quarto Que o pai te tá cavara No moto, verde box Com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana Já querendo neném Fica de quarto Que o pai te tá cavara No moto, verde box Com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana Já querendo TVT Tenta com a buceta na brinca, mulher No tal desse desce, desce, rebola, aquece O cruzinho não se conserte Tenta na picada escrita Tenta na picada escrita Tenta no Tem sempre meninas aqui Tu tá parente no teto Então brota na minha direção Pra gente fazer um sexo Tô no portão pronto a te esperar Vai começar a safadeza Agora é hora de aproveitar Do seu momento de fraqueza Convido pra brotar na minha treta Se tá com frio Vem pra baixo do meu cobertor Eu vou foguetar, foguetar, só buceta E fazer todo esse frio Se eu virar calor Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá com frio Vem pra baixo do meu cobertor Eu vou foguetar, foguetar, só buceta Se eu virar calor Eu te comprei Oh menina te juro Tô louco por você Eu te busco mais tarde Pra gente se morrer Tô ficar ou eu tô querendo Eu te culer Eu te comprei Matinhozinho, só voltou você Ô menino, eu te juro, tô louco por você Eu te busco mais tarde pra gente se envolver Caroto, eu tô querendo eu te curar DJ Marro não quer xoxota Me quer foder DJ Marro não quer xoxota Vamos meter de ladinho Agarradinho Nesse friozinho, toma piquezala Hoje, eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marrinha Depois vou mandar tu bazar Rala, rala piranha Hoje, eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marrinha Depois vou mandar tu bazar Rala, rala piranha Pente buzado, lorátio Prado ok, sempre trajado Esse é o Eduardo Luiz Anjo Consequentemente vai rolar O pente certo, tô indo indicar Essa noite vai ser foda Rorzinhas daquela mais pra frente Pique o brilho da corrente Pega visão quando ela olha Chama ela pra foda Chama ela pra foda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Sava de episódio Toma, 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 toma Toma, 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 safa doido Vítimos a do coração, prado ok Sempre trajado no bolso, malar Consequentemente vai rolar o pente certo, tô indo indicar Essa noite vai ser foda Rosinhas daquela, nós pra frente, pique o brilho da corrente Pega visão quando é a hora Vamos, 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 vamos Chama ela pra fogo Vamos, 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 vamos Chama ela pra fogo Chama ela pra fogo Toma, 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 toma Chama ela pra f... Toma, 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 toma I'm a so-f... 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 A CIDADE NO BRASIL